E aí, cambada! Beleza? A gente tá aqui hoje, o dia especial, tô aqui com o Rodrigo Dazi, cara. Dazi, a gente fez uma amizade maneira, a gente fez lá na Giromodico Workshop. Ano passado, ano passado. E aí, cara, começamos a trocar ideia e o Rodrigo Dazi, mano, é referência na alta velocidade. Então, são dois mundos aqui, a baixa velocidade e a alta velocidade, cara. A gente sabe, Glico, que tem por algumas pessoas o preconceito, o cara da custom não gosta da esportiva, o cara da esportiva que não gosta da custom, e a gente tá aqui pra quebrar essa barreira, mano. Então, galera, tem uma notícia, uma novidade legal pra contar pra vocês aí, então fica ligado aí e segue a vinheta. Então, galera, vocês devem estar me perguntando o que o Glico tá fazendo com o Dazi, o que esses dois estão aprontando. Cara, a verdade é a seguinte, o Dazi, quando eu conheci ele, eu vi ele com a carretinha que ele transportava a moto, toda a estrutura de boxe dele. E nesse dia aí, a gente até montou a estrutura lá no evento, foi muito maneiro. E cara, eu fiquei apaixonado. E sabe aquele cara que é sonhador, vocês conhecem, que eu sou? E eu falei assim, cara, que carretinha massa. Um dia eu vou arrumar essa carretinha pra mim, vou e procure isso. Confesso a vocês que procurei. Aí eu falei, Dazi, e a carretinha? Aí ele falou assim, Glico, vou vender. Eu falei, não acredito. Aí ele falou, vou vender. Então, cara, eu tô aqui com o Dazi. Agora a gente está indo lá no cara pra poder ver, reformar a carretinha, ver a parte da estrutura na volta de São Paulo, né, Dazi? Não, de Curvelo pra BH. Curvelo pra BH. O reboque onde eles estavam puxando a carretinha, o engate, quebrou a bola e a carretinha tombou. E aí Dani ficou um pouco com a parte da fibra e a gente tá indo lá já pra deixar a carretinha lá, pra consertar. E resumindo, galera, o Dazi fez um negócio de pai pra filho comigo, fez um negoção aqui e comprei a carretinha. Comprei a carretinha e a gente tá indo lá. Mas hoje aqui nós vamos bater um papo, aproveitar esse momento com o Dazi aqui. E o Dazi, cara, mano, vocês não tem ideia, galera, ele comprou uma van enorme. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá aqui na frente da van, ainda tem quatro cadeiras atrás e toda a estrutura tá atrás na van ainda pra ele carregar. Então, galera, eu vou deixar vocês, só pra vocês verem um pouquinho dos vídeos do Dazi aí. O que a gente tá falando e eu sei que a galera que me segue aí é a galera muito da baixa velocidade, de moto busto, que talvez não conheça o Dazi. Mas, mano, você vai ver, é tetra campeão, né, Dazi? É tetra, meu irmão! Você tá brincando, você tá achando? O cara é tetra campeão brasileiro. Então, não é pra qualquer um. O cara realmente tá num nível muito elevado. E representa não só o nosso estado, representa tudo que a gente batalha pra ser, tudo que a gente se esforça pra ser. E é uma referência, né, no Brasil todo e até fora. Então, conta um pouco pra gente aí como é que foi a temporada 2019 e quais são os projetos pra 2020. Então, Glaico, como você falou, a gente foi muito feliz nesses quatro anos de corrida. Meu sonho era ganhar um troféu. Eu ganhei esse troféu na minha terceira corrida. E eu ganhei o campeonato já no meu primeiro ano de participação. Foi a categoria Light 2016. Na época era a categoria de entrada. Hoje existe a categoria escola, pra quem tá iniciando. Começando? A Light virou uma categoria intermediária. Eu fui bicampeão em 2017. Me trocaram de categoria em 2018. Tornei esse campeão. E 2019, bicampeão no Pride 2016. Então, a gente é muito feliz. A gente agradece muito a todo apoio. Porque eu sozinho não chegaria a lugar nenhum. Nós conquistamos esse estilo. O foco esse ano, Glaico, vai ser muito mais nos cursos. Nos treinamentos? É. Querendo ou não, a corrida a gente gasta muito dinheiro. Mesmo com patrocínio, mesmo com apoio. É caro correr de moto. Entendi. Pra galera aí ter uma ideia, eu chego a gastar de 7 a 10 mil por corrida. Economizando muito. Eu que transporto a moto. Você que faz tudo. Tem equipe. Até tem equipe, mas eu não tenho aquela equipe top que faz tudo pra mim. Você pode sentar, relaxar, pegar o avião e chegar no lugar. Não, não. A gente, pra economizar, treina com pneu usado. E o pneu novo é só pra corrida. Quando tem um luxo, é um pneu traseiro novo na Superpole. E é disputa pelo gringo de largada. E é um pneu. Mas o objetivo desse ano é a gente focar muito nos cursos. O passar pra galera que quer andar na rua com segurança. E até mesmo pro piloto que quer correr, passar um pouco da técnica. E ensinar pelo menos um pouco do que a gente aprendeu durante esses 4 anos. É lógico que eu quero correr. Mas esse ano a gente só vai correr se o patrocínio for suficiente pra pagar 100% da despesa. Olha aí galera. Olha só. Então aproveitando aí. Cara, a gente sente essa dificuldade. É... A gente que... Esse esporte aqui... Dado que falou isso comigo. Só vai ser a minha vida quando eu viver dele. Sim. Então é nosso hobby. Eu não posso falar que eu sou um profissional porque eu ainda não vivo no esporte. É isso aí. É um hobby pra gente. Então enquanto eu tô bancando esporte, é um hobby. É um hobby. Quando eu passar a trabalhar e sobreviver do esporte, aí eu posso me considerar um profissional. Então aproveitando aí pros empresários aí que gostam de esse vídeo. Você quer colocar sua marca, referência, sua marca na equipe ou na estrutura de um campeão que é o Rodrigo Dazi. Cara, a gente vai agradecer realmente. Essa é a dificuldade que a gente realmente enfrenta. Cada ano é um novo ciclo e a gente tem que correr atrás de patrocínio porque realmente custa muito caro a gente poder sair pra competir. E se você quer ir, olha só, se você quer um público alto, cara, o Dazi é referência no Brasil. A temporada vai começar quando, Dazi? As corridas mesmo começam o Superbike Brasil em março e o GP Gerais em abril. Mas agora em fevereiro já começam os Track Days. Nesses Track Days que a gente trabalha os cursos. Trabalha os cursos, os treinamentos. Então já é interessante pra esse patrocinador, pra esse futuro patrocinador, nos procurar porque a gente já pode divulgar a marca dele nos Track Days também. A gente leva pro Track Day a mesma estrutura que a gente leva pra corrida. O box, a moto, o macacão. Agora a van, né, que provavelmente você vai pilotar. A van vai ser pilotada também. Então, galera, olha só. E outra coisa, sem contar a quantidade de eventos que o Dazi participa. Sim. E outra coisa, eu fui em alguns eventos dele, cara. Esse cara aqui arrebata a multidão. Ou, você chega num evento que esse cara tá, ele leva a moto, leva a estrutura de boxe dele, monta no evento. E faz fila pra tirar foto com a estrutura dele pra tirar foto com o cara. É maneiro, cara. Esse reconhecimento dos amigos e do público em geral. Isso motiva a gente, verdade. É maneiro. A gente expôs a moto no Salão Duas Rodas em 2017 com a Helt e expôs esse ano com a KMC. Então é uma visibilidade muito bacana pra todos os patrocinadores. A gente estava representando uma marca, mas na moto estavam todos que nos patrocinam. Eu vestia o macacão, fazia fotos, dava autógrafo. Então foi muito legal. Então galera, calma aí que eu vou só orientar o Dazi aqui. A gente tá andando e tá chegando. Vai virar pra cá, faz contorno e vai entrar aqui pra cá. Perfeito. Vira pra cima. Então galera, um pouco de... A gente bate muito papo. Eu nos bate papos com o Dazi aprendi muita coisa. Então agora a pouco, agora a gente tava conversando sobre respiração. Na baixa velocidade a gente tem que respirar o tempo todo correto. Ele fala uma coisa também, que lá na alta velocidade, enquanto tá na reta, tá tranquilo. Agora, meu irmão, na curva. Chega em quantos quilômetros por hora, Dazi? Na curva, na reta dessa aí. Então, a gente tem curvas lentas de 60 por hora e a gente tem curvas rápidas de 220 por hora. No! E a gente chega a quase 300 por hora na reta. Principalmente Goiânia e Curitiba, que são as maiores retas dos autódromos do Brasil. Hoje aí, o circuito geral aí, o que é? Goiânia, Curitiba, Minas, né, BH? É, Curvelo. Curvelo. É... Goiânia, São Paulo. Aham. Curitiba, Londrina. Tem um autódromo recente agora em Campos. E a gente foi até convidado pra inauguração do Potenza. Fica em Lima Duarte, do lado de Juiz de Fora. Então, é um autódromo novo e provavelmente teremos corrida lá também. Mas também tem um porém, galera. É... É muito importante. Você quer fazer o esporte? Cara, procura pista, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi com o Dazi, conversando com ele. Ele chegou pra mim e falou, e eu tô vivendo isso hoje. Ele falou um tempo atrás de mim quando ele se conheceu. Ele falou assim, Glaico, hoje em dia eu não consigo mais andar de moto no dia a dia. Né? Então, no dia a dia eu só ando de carro. Por quê? Porque meu foco, minha vida toda é pista. É... Então, cara, você tá aqui... Um. Procura o Dazi pra fazer um treinamento com ele que você vai evoluir muito. Dois. Quer andar? Procura pista, cara. Vai fazer, procura os track day. Procura o local certo pra se levar. Isso aí. Porque você, quando faz besteira na rua, não só coloca a sua vida em risco quanto a vida de outras pessoas também. É... É legal falar, Glaico. É... A gente quando veste o macacão e abaixa a lente do capacete, a gente se sente imortal. É. Mas a gente não é. Não é. Então, eu passei a andar só em autódromo e parei de fazer passeio na rua. De andar na rua. Hoje, se eu for fazer um passeio, eu posso dizer que eu sei andar. Vai andar na boa. Mas há três, quatro, cinco anos atrás, eu não sabia andar de moto. Entendi. Eu achava que eu sabia. Entendeu? Baixava a lente, eu era imortal. É... O bom piloto era aquele que chegava na frente. Olha a besteira que a gente fazia quando andava na rua. Então, esses conselhos são muito válidos. Por exemplo, se você anda de naked ou de esportiva, pode me procurar. Se você anda de custom, procura o Glicon. Não é minha praia. Entendeu? Eu tenho que fazer custom com você pra andar de custom. Galera, é... Assim, a gente... Uma das coisas que me deixa muito triste e uma das coisas que faz no treinamento a gente ficar empolgado é ver a evolução dos alunos. E quando a gente fica muito triste, quando a gente descobre alguém que se acidentou e, às vezes, um acidente bobo, cara. Se o cara tivesse feito um treinamento, não tinha acontecido. Então... Cara... Eu acho que... Faz esse investimento. Corre atrás. Faz o investimento. E o Dase próprio falou que tem uma categoria pra quem quer competir de aluno. Olha que massa. O cara quer correr, vai pra pista. Olha aí. A rua é pra passeio. É isso aí, cambada. Olha só. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho pra gente... Que a gente tá perdido. Daqui a pouco a gente volta aí. Galera, então... É o seguinte. Voltando aqui pro nosso bate-papo. O Dase... Na... Na moto velocidade vocês devem ter muito a questão da memória muscular também, né? Treino e... Sim. E preparar a moto. O que que você tem de preparação na moto aí que é diferente de uma moto de rua, né? Claro. Pra você saber, galera. Não é só pegar a moto e rir, né? Tem toda a preparação. É... É... A maioria das motos... É... 90% do grid tem muita alteração. Muita mesmo. Mas tem aqueles 10% que tão lá por amor e não porque tem grana. Tem grana. Que acaba não mexendo muita coisa. Por exemplo, eu troquei a suspensão. Coloquei... Tirei a eletrônica e coloquei uma Hollins. Eu troquei a bomba de freio. Isso é recomendado. Suspensão Hollins é top, né? É top. Eu sou doido. Meu sonho é comprar uma suspensão Hollins. Eu sei... Cara, meu técnico lá dos Estados Unidos. Ele é... Endorce da Hollins. E ele que participa dos projetos da Hollins. Pra desenvolvimento das suspensões pra Rally Verde. Cara, é irado. Inclusive, na moto que ele me alugou, que eu passei na competição. Tinha o protótipo que ele processa. Essa aqui é o protótipo da suspensão. Irado. A suspensão é top. Mas o que lá de suspensão, o que que você mais falou? Bomba de freio. Bomba de freio. A gente... A bomba de freio original é muito boa, mas ela foi projetada pra uso urbano. Aham. Então a gente... A gente exige do freio muito mais. Então a gente troca a bomba pra... Pra ter uma capacidade de frenagem melhor. Pra ter mais conforto na mão também. O ruído de freio deve causar o race também. O ruído de freio a gente usa... A gente usa race. Um ponto de ebulição bem mais alto. A gente faz uma troca de freios frequente. Aham. Não é de... De tanto em tanto tempo. Ou de tantos em tantos quilômetros. Eu, particularmente, troco de freio toda a corrida. A página da facilidade. Pra encontrar o fluído de freio racing agora. Tá difícil de encontrar. E eu tenho um contato muito bom com a Mutu. Ótimo. Então se você... É o RBF 660. É. 660. Não consigo encontrar. Motu. Tá difícil encontrar o RBF 660 cara. Então... É... A gente também lá... É... A parte de embreagem. A gente usa muito. A gente usa também o Motu 7100. Também. Esse conta com facilidade. É. Esse conta com facilidade. Só que aí eu uso a cada... Troca a cada dois micronómetros. Eu troco o fluido de... O óleo do motor também. Toda corrida. Aham. Se eu fizer um track day. Aí eu não troco. Entendi. Mas toda corrida eu também troco o óleo. Entendi. Mas a gente troca. Vamos lá. É lógico. A gente troca todo o kit de carenagem. Uhum. A gente retira seta, farol, placa, retrovisor. Deixa a moto leve. Que podem oferecer risco pra gente. Uhum. Também deixa a moto mais leve. A gente troca escapamento e filtro de ar. Uhum. E... As equipes de ponta. As equipes oficiais. Ou os pilotos com poder aquisitivo maior. Aí preparam o motor. Trocam eletrônica. Trocam rodadinho. Galera. Essa é uma dificuldade que eu também enfrento. É... Pra quem não sabe. Quando eu vou pra pesquisa nos Estados Unidos. A moto que eu vou ter alugada. Esse ano a gente tem um grande sonho. E agora eu vou até abrir pra vocês aqui. É... Nós decidimos, eu e minha esposa, vender a moto dela. Pra poder comprar a moto lá nos Estados Unidos. Pra preparar a moto mais próxima a minha aqui no Brasil possível. Por questões da memória muscular. Então... A gente quando compete lá. A galera tá com a moto. Com o motor 1000 off 8. Com a suspensão da Audi. Com toda a preparação. E a gente tá com a moto mais antiga. Sem freio ABS. Ele faz toda a diferença. Então... É... É... Você vê né. Que a gente... Nós somos categorias. Mundo. Muito diferente. Mas passam pelas mesmas dificuldades. Mesmas dificuldades. Então galera. É por aí. Bom... Eu acho que a gente tá chegando aqui já num lugar. Eu acho que esse bate papo foi bom. E eu acho que ele vai ter que repetir mais um outro bate papo desse. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Prometendo o dado que eu já prometi pra ele uma vez. Eu vou ver se eu vou lá. E vou participar de uma... De uma etapa junto com ele. Se Deus quiser. E entrar no boxe e fazer tudo. Trabalhar galera. A credencial já tá garantida. Vai ser um prazer enorme receber você lá. Então galera. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando a oportunidade de encerramento. Cara. Desce seu dedo no like aí. Se inscreve no nosso canal. E compartilha com seus amigos. Que isso ajuda muito a gente. Então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Aí no fundo a voz da... Do Google. Mas tá tudo bem. Ele tá chegando no lugar. Valeu galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço.